Olá, pessoal. Vamos lá. Vamos esperar. A Fernanda deve estar entrando. Nós não somos, não somos americanas, mas gostamos de ser pontuais, né? Eu gosto do lado britânico. Vamos ver. O pessoal já entrando no aquecimento. Vamos ver a Fernanda entrar. Bom, pessoal, mais uma vez obrigada pela audiência e paciência de todos que estão aqui. E nós vamos começar a live falando da Larson, falando da divisão internacional. Nós, no momento, eu mudei um pouquinho o percurso da live em função da quantidade de perguntas que mandaram pra mim relacionadas a abrir negócios aqui nos Estados Unidos, impostos, enfim, diversas coisas. Então, eu preferi... A gente está conversando com a diretora de operações na parte internacional da Larson. E eu estou tentando chamar ela aqui, não sei se é uma baixa conexão, mas a gente vai estar falando de como abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, quais as responsabilidades, qual a estrutura e tudo isso. Eu estou tentando chamar ela... Mas, por alguma razão, ela não está entrando. Eu já estou vendo ela dando tchau aqui pra mim. Bom, gente, uma das grandes dúvidas dos empresários brasileiros é como abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Que documentação é necessária. Eu preciso ser cidadão americano. Eu preciso ter green card. Ou seja, e... Geralmente, não é tão difícil. A Larson é um escritório que já atua aqui há bastante tempo, há 15 anos nos Estados Unidos. E dá todo o suporte para os meus clientes. Os meus clientes vêm comprar casa e eu tento apresentá-los para diversos parceiros. E a Larson Accounting é um dos parceiros que eu utilizo muito porque me ajuda a viabilizar o meu negócio. Ou seja, não basta apenas vender uma casa e deixar na mão do cliente. Ele tem que fazer declaração de imposto de renda. Ele tem que fazer uma série de... de coisas que implica em ter um suporte aqui. Olha, eu já estou explicando quase tudo, hein? A nossa convidada... Estou aqui tentando convidar... E ela não entra por alguma razão. Vamos lá. Fernanda... Não consigo ver o gol. Desculpa, pessoal. E aqui o céu está super escuro. Olá! O que eu estava fazendo de rabo? Porque eu estava ficando a bolinha correspondente, eu acredito. Mas, enfim... Eu não sei. Eu já expliquei praticamente tudo. Já falei sobre abertura de empresa. Eu escutei. Você já está com todo o conhecimento necessário, Dânia. Entendi. Então, eu estava... Bom, a Fernanda... Quem entrevistou o meu live de duas semanas atrás. Eu fiz o live com a Fernanda. Sim. Porque ela é a diretora da Divisão Internacional da Larson, que cuida com os estrangeiros que foram trancados em live. Né, Fernanda? Então, conta um pouquinho, faz um resumo da tua parte aí. E o que aconteceu? Essa semana, a gente começou a fazer propaganda que ia ter a live. A live com a Carol Larson. Sim. Que é a minha direitória. E o que aconteceu? As pessoas que mandavam perguntas. E 100% das perguntas, eu posso dizer, era tudo relacionado à divisão internacional que é... Ou seja, a Fernanda é a diretora e está muito mais alinhada. Então, a gente preferiu estar respondendo essas perguntas dessas pessoas interessadas que queriam estar sabendo mais sobre como abrir empresa, declaração de imposto de renda e tudo como é que funciona aqui. E a gente estendeu a live com a Carol para um próximo dia. Mas vamos lá, Fernanda. Começa. Dane. Muito obrigada pelo convite novamente. Eu já me sinto em casa aqui no seu Instagram, né? Agradeço muito de coração pelo convite. Gente, é sempre um prazer estar aqui tirando as dúvidas, né? Dos clientes que nós temos em comum, dos seus clientes. Basicamente, a Larson Accounting é um escritório de contabilidade. Há 18 anos no mercado. A gente atende tanto o público residente quanto o público não residente. Quando eu falo residência, né? É o público que reside aqui nos Estados Unidos e opera. Tem o seu... Oi? Sou eu, né? Como você, exatamente. Tem o seu negócio, o operante, o seu restaurante, salão, a sua PA, né? Um corretor, por exemplo. Tanto o público que não reside e que tem um investimento passivo. Como, por exemplo, a aquisição de um imóvel aqui para investimento. Uma aplicação financeira. Então, para esse público não residente estrangeiro, eu sou a responsável, né? Por cuidar desses clientes estrangeiros. E a Larson Accounting também tem essa divisão operacional para os clientes que residem aqui. E, de fato, a Carol é a responsável, a nossa CEO, né? Pelo atendimento com toda a nossa equipe dos clientes operacionais. Então, fico lisonjeada pelo convite novamente. Vai ser um prazer ajudar. E vamos lá. Estou pronta aqui para ajudar. Hoje a gente colocou no meu feed de notícias no Instagram e do Facebook, para quem viu, eu fiz uma apresentação do escritório mostrando os dois escritórios. Quer dizer, do pessoal residente e da parte internacional, né? Então, lá dá para ter uma ideia bastante da estrutura. Elas estão muito bem preparadas para estar atendendo o cliente, seja em qualquer área. Enfim, é importante. Eu vi também, tem alguns convidados meus aqui que moram aqui, que são brasileiros, e que também querem saber como é que é essa parte de abertura de empresas. Eu tenho que ter um mínimo de funcionários, um mínimo de rendimentos. Essas questões ainda que não ficaram claras, né? Mas como é que a gente poderia começar essa sequência? Ou seja... Dânia, eu já posso te dar, assim, um relato. É muito interessante sobre essa questão de abertura de empresa, né? A abertura de empresa, ela pode ser feita por qualquer pessoa, sendo você residente ou não residente. Inclusive, ela pode ser feita remotamente. Então, tem um valor mínimo para abrir empresa? Não, você não precisa nem operar com a sua companhia. Então, a gente tem vários clientes, principalmente estrangeiros, que eles, inclusive, abrem a empresa para uma proteção patrimonial, por exemplo, para uma estrutura que a gente acaba montando para esse cliente para que ele esteja protegido em relação a uma eventual fatalidade, né? E, de fato, clientes que adquirem propriedades não têm a intenção de locação. Eles adquirem como second home, né? Para uso próprio, para, enfim, vir com a família, passeio. E a gente consegue abrir uma empresa. E, inicialmente, a empresa vai ter um valor de 100 dólares. Depois, a gente faz o aporte do imóvel, né? Para essa companhia. E o valor da pessoa jurídica passa a ser, de fato, o valor da propriedade, né? O ativo que essa companhia possui. Mas, respondendo a sua pergunta, não tem um valor mínimo para a abertura da empresa. Não tem burocracia nenhuma. A empresa pode ser aberta, inclusive, online, remotamente. O cliente não precisa estar aqui nos Estados Unidos. Ele nunca nem precisa ter vindo aos Estados Unidos para ter uma empresa aqui. E que tipo de documentação se precisa para ter uma empresa? Tanto para aquele que mora no Brasil, mas como para o residente. Dânia, nesse sentido, a abertura da empresa, eu costumo dizer que ela é a parte mais fácil do processo, né? Porque, quando a gente vai fazer a abertura da empresa, eu preciso que o cliente preencha um formulário, né? Com informações pessoais. E informações como o nome da empresa que ele deseja, quem vão ser os sócios. Eu, normalmente, peço um comprovante de residência e cópia do passaporte ou de algum documento de identificação para que, obviamente, a gente possa autenticar, né? A informação daquele cliente. Agora, para uma empresa operacional, o cliente, ele, de fato, ele pode utilizar a driver's license, a carteira de motorista dele aqui nos Estados Unidos, né? O comprovante de residência para que a gente confira, né? O endereço que a gente está utilizando. E, dependendo do tipo de empresa operacional que a gente vai abrir para esse cliente, a gente, nesse caso, a Larson Operacional, né? A gente vai precisar entender direitinho a operação que ele deseja realizar com essa empresa para que a gente possa entender se há necessidade de locação de um office, né? De um espaço. Porque pode não ter. Pode não ter. Ele pode, por exemplo, os nossos clientes, né? Que adquirem imóveis aqui, eles podem usar o nosso endereço, o endereço da Larson, como o endereço principal de correspondência. Agora, se o meu cliente, ele vai abrir uma locadora de automóveis, ele precisa de um endereço, né? Sim, até para a emissão das licenças de operação. Eles precisam entender que ele não vai estar girando uma locadora de automóveis, por exemplo, dentro de um quarto, né? Com dois por dois de tamanho. Assim, não iria funcionar. Não existe uma exigência, a não ser que ele precise de um ponto, mas se ele for como proteção patrimonial. Ele comprou uma casa, ele vai abrir uma empresa. E uma das razões que as pessoas compram, abrem uma empresa, quando compram uma casa, são duas razões, se eu não tiver errada, me corrija. Uma é para preencher o patrimônio, e o outro é na declaração de impostos de renda, correto? Dânia, essas são algumas das razões. Na verdade, a gente tem muitas, né? Eu falo que a abertura de empresa aqui para o não-residente é o pacotinho de felicidade, né? É onde a gente consegue resumir, na realidade, muitos dos benefícios que nós, residentes, por exemplo, temos e um não-residente não tem. Então, por exemplo, a questão da abertura da empresa para um planejamento sucessório, para que a gente possa incluir a família primária daquele cliente dentro da LLC e, de fato, dividir o patrimônio ativo entre os sócios daquela determinada empresa. Isso faz com que a gente tenha mais facilidade, na hora de um falecimento, de dividir esse patrimônio entre os membros da empresa com uma alíquota de imposto de sucessão mais reduzida, menor, na realidade. E uma outra vantagem que a gente tem também é em relação aos impostos. Uma pessoa jurídica, né? Ela, de fato, tem um número de despesas que a gente pode incluir em relação a esses impostos e em relação a uma pessoa física. Combinado a essas duas vantagens, a gente também, numa pessoa jurídica, tem a não incidência do FORPTA, que o FORPTA é uma retenção de quilos. Ah, eu quero que você me explique. É o seguinte, situações agora que estão acontecendo e muitas pessoas, tem muitos brasileiros que querem vender a casa até para ganhar na diferença do dólar, né? Sim, na variação cambial. O FORPTA, que é algo que eles têm que fazer e você vai explicar o que é na hora que eles vendem o imóvel, esse dinheiro, o que acontece? Então, o FORPTA é uma das questões que a gente utiliza também para a abertura da empresa, porque uma LLC, sociedade ou uma corporação, por exemplo, elas não têm a incidência do FORPTA. Então, vamos lá, o que seria isso? É muito legal, Dani, você levantar esse ponto aqui na sua live, porque o que eu vejo que acontece hoje em dia é que muitas vezes os corretores, principalmente corretores americanos ou corretores que não têm tanta instrução em relação à venda de imóveis, né? Envolvendo estrangeiros, eles acabam não passando essas informações e na hora da venda, no closing, o cliente é surpreendido com uma retenção de 15% do valor bruto de venda e o cliente não foi informado disso antes. Então, esse conhecimento, a gente realmente ter profissionais no mercado hoje em dia que estão passos à frente, podendo instruir os clientes, explicar como que eles podem se proteger para que isso não aconteça, é sensacional. Facilita o meu trabalho absurdamente e eu acho que o cliente se sente mais seguro e confortável também com o profissional, né? Não, é bom porque se ele está querendo repatriar o dinheiro ou se ele está querendo ter lucro com aquele imóvel que ele comprou quando o dólar estava a 3, ele precisa conhecer. Sim. Ele precisa saber quais são os custos para ele pôr na balança se vale a pena vender ou ele vai ter lucro com o dinheiro dele, correto? Sim, sim. Mas o Fanta seria a retenção de 15% do valor do imóvel, ou seja, se a casa custou 200 mil, então ele vai ter retido os 15%, que no caso seria 30 mil dólares, que vai ficar separado, ele não vai pegar com a venda e o governo devolve esse dinheiro para ele, correto? Então, Dani, como que funciona o FERP? Eu sempre tento explicar nas minhas consultorias de uma forma bem didática para o cliente entender, né? É como se fosse basicamente o seguinte, a Receita Federal, ela não tem como garantir que um não-residente, por exemplo, vai efetuar a venda de um imóvel, vai ter lucro, um ganho de capital, colocar o dinheiro no bolso, voltar para o seu país de origem e não fazer essa declaração em solo americano. Então, o que eles criaram para que isso não acontecesse? Eles criaram o FERPTA, que é basicamente uma garantia de que esse não-residente, no momento da venda, vai declarar o ganho de capital e pagar o imposto devido. Então, o que eles fazem? Quando um não-residente possui um imóvel no nome pessoa física dele, por exemplo, e ele deseja vender essa propriedade, a Receita Federal americana vai exigir que o cartório faça uma retenção de 15% do valor bruto de venda. Então, o exemplo que você deu foi perfeito. Se o imóvel vai ser vendido por 200 mil dólares, 30 mil será retido. Não é a retenção de 15% sobre o ganho, é sobre o valor de venda, o valor bruto de venda. E esse dinheiro vai ser uma garantia para a Receita Federal americana que aquele não-residente vai declarar o imposto de renda no próximo ano e vai, de fato, informar a venda do imóvel para que eles possam entender se teve lucro, prejuízo. Se teve prejuízo nessa venda, eles vão devolver o dinheiro total. Se houve um lucro, eles vão descontar o valor do imposto de ganho de capital e vão devolver o valor parcial. Então, assim, é legal o cliente entender que isso não é o imposto, de fato. O imposto de ganho de capital não é calculado em 15% do valor da venda. Não. O imposto de ganho de capital ele é calculado de 0% a 20% se o imóvel está sendo vendido no período superior a um ano, tá? E essa retenção do FORPTA ela é apenas uma garantia. Por isso que ela é alta desse jeito. Então, assim, na prática, a gente sempre instrui o cliente a já comprar o imóvel em nome da pessoa jurídica para que ele não tenha que passar pelo FORPTA, né? Mas e se ele tem a casa já na empresa jurídica? O que que isso muda se ele tem na física? Muda muito. Porque se ele tem um imóvel em nome da pessoa jurídica, uma LLC, sociedade, é importante a gente saber que tem que ser uma sociedade. Não pode ser uma empresa de um sócio só, tá? Se ela tem... Mesmo que seja uma LLC? Mesmo que seja uma LLC. Tem que ser uma LLC, sociedade, ou uma corporação de um sócio só. E não tem problema nenhum. Se for um desses dois cenários, eles, de fato, eles entendem que não há necessidade da retenção do FORPTA. A razão, Dani, é porque uma LLC de um sócio só, ela é uma disregard entity. Ela tem tratamento para a Receita Federal Americana de um indivíduo. Tanto que no imposto de renda, quando a gente vai fazer... ...de uma empresa que tem apenas um sócio, o imposto recai 100% no imposto pessoal desse cliente. A gente não faz o imposto da pessoa jurídica. Então, ela perde o caráter de sociedade de uma empresa nos Estados Unidos por efeitos fiscais, né? E ela, de fato, pode fazer o imposto de renda. Ela pode não, ela deve fazer no seu imposto pessoal. Então, a Receita não entende que uma empresa de um sócio só tem a necessidade de ter a isenção do FORPTA. Por isso que é necessário ser uma sociedade ou uma corporação. Opa, caiu. Ou uma corporação que aí sim pode ter um número de sócios que, enfim, o cliente desejar. Pode ser um sócio, dois, três. Aí não tem problema. Mas para LLC, tem que ser uma sociedade. Ele não. No caso dele, que ele tem uma LLC, ele é o único dono e não tem que fazer a declaração do FORPTA. Ele tem, ele vai ter a retenção do FORPTA. Se ele é o único dono... Ele vai ter a retenção de todo jeito. Se eles forem dois, os dois, dois sócios, eles podem não ter a retenção? Podem. Eles não vão ter a retenção. Vamos lá. Exemplos bem claros. O não-residente, o João, que mora no Brasil, resolveu abrir uma LLC só no nome dele. Ele vendeu o imóvel. Ele vai ter? FORPTA? Vai. Vai porque ele é sócio único da empresa. Ele perde o caráter de sociedade. Agora, o João e a Maria são casados, são não-residentes e abriram uma LLC. Independente do percentual. Pode ser 99% para o João, 1% para a Maria. É uma sociedade. Vai ter FORPTA? Não, não vai ter FORPTA. Ele está isento do FORPTA. Isso não quer dizer que ele não tenha que declarar imposto de renda no ano subsequente, calcular o ganho de capital e pagar o devido imposto. Ele vai ter a necessidade de tudo isso, mas ele não vai precisar garantir esse valor. Entendi. Entendeu? Eu não sabia dessa diferença. Isso é muito importante. Sim. E, Dani? Diga. Eu começo a falar de FORPTA, eu vou embora, basicamente. Tem uma pergunta aqui. Todos os sócios têm que ter tax ID? Não, não necessariamente. A gente normalmente requer que pelo menos dois sócios tenham tax ID para que na hora do imposto de renda, a gente possa distribuir o imposto entre dois sócios e essa empresa tenha caráter de sociedade. Então, se eu tenho uma empresa com 10 sócios, por exemplo, é possível. Eu posso totalizar a responsabilidade tributária em nome de dois sócios apenas. Lá no contrato social, eu vou ter cada um deles com 10% de cotas da empresa, por exemplo. No imposto de renda, eu também vou determinar o percentual de cotas. Mas para a Receita Federal, eu vou indicar que apenas dois vão efetuar o pagamento do imposto. Entendi. E pode ser marido e mulher? Estão perguntando aqui o sócio? Pode, pode. Pode, tanto faz, né? Não tem problema, pode. Pode até colocar uma criança, pode colocar? Dânia, em relação a menores no contrato social, aqui no estado da Flórida, a gente pode sim incluir menores no contrato social. O que acontece é que quando o cliente, por exemplo, ele vai financiar uma propriedade, às vezes por exigência do banco financiador, eles não permitem o menor no contrato social. Então, o que a gente faz? A gente pede para que o cliente faça o financiamento e em momento posterior a gente senta, conversa, monta uma nova estrutura para talvez a inclusão dos menores. Para que o financiamento não seja atrapalhado com esse menor no contrato e o banco, de repente, pode não aceitar. Como é que funciona a questão de garantir que os filhos sejam herdeiros? Isso é uma das perguntas. Dani, normalmente numa LLC, quando a gente tem a nossa família primária dentro da companhia, de fato, exemplo, marido, esposa e dois filhos, se vem acontecer um falecimento, a gente consegue acompanhar a ordem natural da vida, onde basicamente qualquer rendimento ativo vai para o cônjuge de acordo com o regime de casamento e vai para os filhos que são os herdeiros necessários. Agora, a gente sempre explica para o cliente também que se o cliente quer uma documentação mais elaborada nesse sentido e existe isso, tá? A gente tem auxílio do nosso jurídico que são advogados que trabalham em conjunto com a Larson e a gente pode sim estar elaborando um contrato social um pouco mais específico determinando o quê? Na ausência de um dos filhos, por exemplo, o cliente deseja que as cotas sejam redivididas entre o sobrinho e uma amiga que na ausência é um documento mais específico que a gente faz com um escritório de advocacia, né? Um advogado e que pode ser chamado de Will, de Trust, de Life State. Olha, outra pergunta aqui. Introduzir os filhos na LLC, precisamos ir até vocês ou é possível fazer à distância? Tudo remotamente. Não tem a menor necessidade de atendimento presencial, sim. É sempre um prazer receber os filhos para conhecer o escritório. É uma cliente, eu pergunto agora para ela, você está planejando em ter mais filhos? Como? Me falou uma coisa, olha, tem mais entre nós, tem uma lista de perguntas aqui. Bom, então, a constituição da empresa nos Estados Unidos, ela é diferente do Brasil, né? Ou seja... Menos burocrática, já começa daí, né? Menos burocrática. E, olha, ela não está pensando em ter mais filhos. Tá. Ela é menos burocrática, ela é extremamente simples e, na realidade, a dificuldade da abertura da empresa não é a abertura da empresa, né? É o que vem pós a abertura da empresa dependendo do tipo de atividade que aquele cliente deseja realizar. Então, novamente, para os nossos clientes, né? Que são clientes não residentes que vão comprar, por exemplo, propriedades aqui para investimento, é super rápido. A empresa fica aberta em sete dias. A parte burocrática é minha, né? Não é do cliente. Então, é muito tranquilo. Agora, para uma empresa ou operacional, aí depende da atividade. A abertura de empresa também acompanha o mesmo período, mas a emissão das licenças, né? de funcionamento, aí a gente tem um outro adicional de tempo dependendo da razão social daquela companhia. Então, se o estrangeiro, bom, se a pessoa é do Brasil, ela abre com o passaporte e se a pessoa é local, ela abre com o documento que ela tem aqui, correto? Tem. Que são os documentos necessários, né? Perfeito. Sim. Bom, não sei se você já falou, me perguntaram se existia um faturamento mínimo para você ter uma empresa funcionando. Não. Você pode ter uma empresa aberta e ela não faturar nada. 100 dólares, 50 dólares, pode, não tem problema nenhum. Tá. Quais são as responsabilidades dos sócios em relação aos impostos? Impostos e contas anuais que eles têm que... Dani, então, quando a gente abre uma empresa aqui nos Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho da LLC e depois eu parto um pouco para a corporação, mas as responsabilidades são bem parecidas, tá? Uma empresa aberta aqui em solo americano, ela, obviamente, ela tem renovações anuais que são obrigatórias. Aqui a gente chama de annual report. O annual report confunde muito cliente que eles acabam achando que é imposto de renda e na verdade não é. É o recadastramento da empresa perante o Estado. É como se a gente tivesse uma junta comercial online e todo ano você precisa ir lá recadastrar aquela empresa e informar que ela continua ativa e operando. Então, essa é uma obrigação. Se o cliente não faz o annual report, o Estado entende que aquela empresa não opera mais, eles vão enviar uma multa de 400 dólares e, posteriormente, eles vão dissolver a companhia. Então, é uma obrigação extremamente importante e que a gente não pode deixar de fazer. Todo ano... Desculpa aqui o parêntese. É uma coisa que vocês sabem. Por exemplo, eu sou cliente. Quando chega a época, vocês mandam um e-mail falando você tem que fazer o seu annual report. Ou seja... Dani, a gente manda... Essa assessoria, quer dizer, quando você lida com pessoas que acompanham o seu file, que é o caso deles. Hoje eu visitei o escritório, tem um escritório que é só com files, eu acredito. sejam as fichas do cliente como se fosse uma ficha médica e eles lembram você porque eu não sei a audiência, mas eu, pelo menos, eu estou ficando velha e eu vou esquecendo das coisas e tem tanta coisa para fazer. Então, é importante você respeitar os prazos e, como você disse, se você não avisa que você está vivo e você não faz o annual report, eles o quê? Fecham a empresa? Eles dissolvem a empresa, sim. A gente, Dani, no escritório, a gente faz um serviço bem personalizado. Então, assim, a gente avisa por e-mail, a gente liga, a gente manda WhatsApp, a gente tenta entrar em contato com o cliente de todas as formas possíveis, principalmente na minha divisão que é internacional, que o cliente não está aqui, ele confia, né, que eu vou estar entrando em contato e realizando todos os serviços obrigatórios daquela companhia. É óbvio, né, que num primeiro ano é uma novidade para o cliente. depois de 3, 4 anos é orgânico, o cliente já me liga falando Fê, já chegou o período do annual report, né, vamos fazer? É, vocês acabam ensinando a gente, né, dos prazos e das datas importantes e é fundamental, né? Sim. Então, além do annual report, Dani, a gente tem a declaração de imposto de renda, né, e aí essas declarações elas vão variar em declarações de imposto de renda pessoa jurídica e declarações de pessoas físicas. Então, uma LLC, por exemplo, ela faz a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica e ela tendo lucro, ela faz a declaração de imposto de renda pessoa física também dos sócios, que não precisa ser de todos os sócios. Eu posso totalizar o imposto em nome de dois representantes, né, e a corporação faz a declaração de imposto de renda da corporação e se houver distribuição de dividendos para os sócios, a gente faz a declaração para os sócios também em nome da pessoa física. Então, essas são as obrigações primárias da empresa, né? E a partir daí, de acordo com a atividade de cada companhia, há também que se fazer a renovação das licenças. Então, exemplo, se a gente resolve abrir uma empresa para um cliente que comprou um imóvel de investimento aqui nos Estados Unidos e ele deseja alocar essa propriedade, ele vai precisar renovar as licenças de locação do imóvel dele, tanto no estado, né, de fato, quanto com o condado ou a prefeitura onde o imóvel está localizado. Inclusive, quem normalmente faz isso é até a própria administradora, mas se o cliente desejar, a gente também oferece esse serviço. E, na verdade, essas renovações são anuais? Existe cada licença de uma maneira ou é sempre anual? É sempre anual, Dani. Sempre anual. As renovações. Então, fica fácil do cliente entender os prazos específicos, né? E a gente, óbvio, está sempre criando campanhas, lembrando. A gente tem um sistema muito legal, né? Onde a gente consegue, inclusive, visualizar os clientes que abriram o nosso e-mail, que viram, de fato, a nossa campanha, que estão cientes para que a gente possa dar uma atenção até um pouco mais especial para o cliente que não abriu o e-mail. Às vezes, ele está com um problema no e-mail dele. O nosso e-mail foi para a caixa de spam. Eu olho e falo, caramba, esse cliente sempre faz a anuidade no período correto. Por que ele não abriu o meu e-mail? Deixa eu dar uma ligadinha para ele, né? É, a parte também de correio vocês fazem, né? Quer dizer, a empresa pode receber tudo aqui, mesmo a pessoa estando lá. Por que a LLC é recomendável para comprar um imóvel na Flórida? Por que a estrutura LLC e não a corporation? A gente utiliza muito uma LLC porque ela é uma estrutura mais simples, né? A corporação, eu sempre começo com essa distinção entre as duas porque eu acho que já é o suficiente para a gente nem precisar partir para outras, né? A LLC, ela não paga imposto de renda. Quem paga são os sócios numa alíquota que varia de 10% a 37% de acordo com o ganho, né? Já a corporação, ela tem uma alíquota flat, fixa de 21%. Então, por exemplo, quando a gente está falando de imóveis de locação, a gente tem tantas despesas que a gente pode incluir, né? No imposto de renda, despesas cabíveis, reais em relação ao imóvel de locação, que na prática, Dani, os clientes eles não pagam mais de 12% de imposto. Então, eu já sabendo disso e tendo experiência no assunto, é muito difícil eu sugerir uma corporação para o meu cliente e colocar ele numa alíquota fixa de 21%, se eu sei que numa LLC a possibilidade dele pagar imposto de renda é infinitamente menor. É uma estrutura mais favorável, né? Sim, sim, sim. O que mais? Você paga imposto? Você paga imposto? Ah, quando você faz a declaração de imposto de renda aqui, se você vender um imóvel, você fez a declaração do imposto de renda, você é bitributado, você vai pagar no Brasil quando você repatriar o dinheiro desse imóvel? Dani, essa pergunta também é muito frequente. Eu sempre explico para os clientes que é o seguinte, se você tem uma pessoa jurídica, né, e você de fato vendeu a propriedade, não sei o imposto de renda, o valor da venda da propriedade, ela ainda está no escopo da sua pessoa jurídica, né? Agora, se você de fato resolve transferir para a sua pessoa física esse valor, o seu contador no Brasil, ele não vai calcular diretamente um ganho de capital, porque não é essa a questão, mas ele vai precisar calcular sim, variação cambial, e é possível que você tenha imposto a pagar no Brasil sobre a diferença desse valor que você está retornando. Mas, então, mas ele vai pagar aqui também, concorda? Ele vai pagar imposto aqui e vai pagar lá também? Dani, possivelmente sim, dependendo do valor da venda, o contador no Brasil, ele pode, o que ele pode fazer? Por que eu falo pode, tá Dani? Porque a gente deixa isso muito livre para o profissional que o cliente escolheu no Brasil. Então, a gente lida com contadores todos os dias brasileiros e eles têm posicionamentos diferentes sobre algumas questões. Então, nós temos o nosso, mas a gente de fato deixa na mão do contador, do profissional que o cliente escolheu para que ele defina como ele vai fazer essa transação no imposto de renda brasileiro. Então, de fato, se o cliente, vamos lá, ele aportou para os Estados Unidos 200 mil dólares, que naquela época ele transferiu no dólar a 2.5 e hoje ele está voltando com 250 mil dólares num dólar a 5.20, ele tem um valor remanescente a pagar de imposto de renda no Brasil, na minha concepção, como profissional. Então, é um assunto, Dani, que a gente deixa, é muito delicado da gente tratar e conversar na consultoria exatamente pelos contadores no Brasil terem posicionamentos diferentes sobre o tema. Na minha concepção, tem sim que pagar um imposto de renda lá. Olha, uma pergunta, em vez de vender a casa, eu vendo a LLC para não pagar o short term gain. Não adianta, na realidade, você até pode vender, Dani, as cotas da sua empresa ao invés de vender o imóvel. Mas as regras que a gente aplica para a venda de cotas e para a venda do imóvel, elas são muito similares. A gente tem que analisar que quando a gente fala de short term, é o imóvel que é vendido de fato num período inferior a um ano. Então, ele entra como ganho de capital ordinário no imposto de renda, que o ganho de capital ordinário tem uma alíquota de 10% a 37%, especificamente. Se o cliente compra e já uma alíquota de imposto de renda de ganho de capital, a gente está falando de 0% a 20%. Se ele tem a intenção já de comprar o imóvel pensando em vender, fazer talvez um flipping, compra, reforma e vende, a gente vai oferecer uma outra estrutura para o cliente. Não é a estrutura do investidor que deseja comprar um imóvel para locação, para permanecer com o imóvel. Então, a gente tem que entender exatamente qual é o intuito do cliente com essa empresa para que eu possa trabalhar com as modalidades que a gente tem possíveis e montar uma estrutura que seja perfeita para o que ele idealiza. Nesse caso, aqui, que ele falou, em vez de vender a casa, eu vendo a LLC para não pagar o short term gain. Aquele valor pequeno que você, esse short term que ele fala aqui, seria o ganho naquele determinado período? É isso? É. com menos de um ano. Entendi. Com menos de um ano. Você tem alíquotas diferentes se você vende no período inferior a um ano da data da compra ou superior a um ano. Mas é venda de imóvel ou venda de cotas, né? Sim. Sim. E o temporary one, que é algo que os clientes que estão vendendo, ou seja, você pode explicar? Vocês... Explico. Vocês não fazem, né? Mas eu entendi. Dani, a gente infelizmente não faz o 1031, mas a gente consegue indicar algumas empresas muito competentes para estar auxiliando o cliente no 1031. O 1031 nada mais é do que um documento, um contrato, onde, de acordo com algumas especificações, você consegue empurrar o ganho de capital daquela venda um pouquinho lá para frente. Como assim, Fê? Eu estou vendendo um imóvel de investimento, tá? E aí, eu comprei o imóvel por 100 mil dólares e estou vendendo por 250. Ou seja, eu vou ter um super ganho de capital. Só que eu vou continuar investindo. Eu não estou comprando, vendendo esse imóvel para colocar o dinheiro no bolso e ir embora. Não. Eu quero comprar um outro imóvel. Então, para isso serve o 1031. Se eu vou vender um imóvel e adquirir outro logo em seguida num período de 45 dias, né? Com o mesmo objeto, ou seja, os dois imóveis são imóveis de investimento e eu vou pegar o total desse valor da minha venda e aportar na compra do novo imóvel, a Receita Federal Americana ela pode conceder a você um benefício de que você não tenha necessidade de apurar o ganho de capital nesse momento. Você pode apurar lá na frente. Não precisa ser agora. E precisa ser uma propriedade no mesmo valor? Ou seja, se eu estou vendendo uma casa de um cliente meu de 300 mil, ele vai fazer esse 1031 para investir esse dinheiro numa outra propriedade, ele precisa comprar uma casa de 300 mil ou pode ser de 250? Pode ser um valor diferente? Aí que está. Boa pergunta. Se ele vai pegar o valor total e comprar uma casa três vezes mais cara do que ele tinha, está tudo certo. Ele pode fazer isso. Agora, se ele vai pegar o valor da venda, vai utilizar metade para aquisição do novo imóvel e a outra metade ele vai utilizar para uso próprio, ele vai ter que declarar imposto de renda de fato e informar o ganho de capital e pagar os impostos devidos sobre esses 50% que ele não utilizou para o 1031. Tem sentido. É. Inclusive, fazer a retenção do FERPTA se ele for um não residente sobre esse percentual, esse valor que de fato ele não utilizou para o 1031. É, tem sentido. Caso a LLC não tenha tido movimentação durante o ano, qual procedimento para declarar? Dani, então, se você abriu a LLC de fato, tá? E você nunca operou com essa companhia, você não tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Mas quando eu falo nunca operou, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Abrir uma LLC, eu não auferi rendimentos, tá? Mas eu tenho a conta bancária aberta e eu gasto o cartão da conta bancária para cima e para baixo. A Receita Federal pode entender que essas transações são transações consideradas como despesas da companhia, o que é um fato gerador para a declaração de imposto de renda. Então, assim, o que eu instruo o meu cliente? O que eu acabo conversando com ele no momento da consultoria? Para o cliente que vai comprar um imóvel para uso próprio, tá? Ele vai deixar como uma propriedade de passeio. Nem abre a conta bancária, deixa isso quieto para que ele não encorra em transações e ele possa ter um fato gerador de imposto sem necessidade. E para o meu cliente que fala, não, Fê, olha, eu comprei o imóvel na LLC, mas eu não tive lucro, tá? O valor que eu recebi foi bem baixinho. Mas, gente, recebeu, então tem que fazer imposto de renda se é um feriu rendimentos ou se teve transações bancárias consideradas como despesas, tá? Você está com o cartão de crédito da empresa utilizando para fazer coisas, pagar despesas e não teve movimento. E o que eu falo também, Dani, é o seguinte, a Receita Federal não entende esse movimento de, bom, Fê, esse ano eu operei, no ano que vem eu não vou operar, no próximo ano eu vou operar, no outro não vou operar, não. Não opera com a empresa, não precisa fazer imposto de renda. começou a operação, vai utilizar até o final. Não quer mais operar a empresa? Fecha a empresa. Porque como que eu começo a fazer declaração de imposto de renda, aí num ano eu paro, aí no outro ano eu volto, no outro ano eu paro. Não é assim que funciona, né? Só se tiver outra pandemia, né? Sim. E de repente, só um adendo, Dani, o que é diferente da corporação, tá? A corporação, ela tem obrigatoriedade de declarar imposto de renda independente de não ter nem um centavo nela. Tá? Nesse ponto, então, a RLC é mais favorável, né? E você acha que no próximo imposto de renda, que é no começo do ano, esse ano voou, né? Por tudo, por tudo que aconteceu. Você acha que a declaração do imposto de renda para os estrangeiros, e mesmo para nós que estamos aqui, vai ser diferente? Eles vão ser tolerantes porque muita gente parou de trabalhar, né? Então, como é que você acha que isso, o que vai acontecer? Não vai ser algo normal, né? Eu particularmente acho sim que eles vão ser bem mais tolerantes. Eu acredito que a Receita Federal vai ser extremamente compreensiva em relação à aplicação de juros, né? multa, penalidade sobre o não pagamento. Eu acredito sim que eles, provavelmente, assim que essa pandemia começar a melhorar um pouquinho mais, graças a Deus, já vem melhorando, mas melhora ainda mais, e eles começarem a se organizar porque a Receita Federal virou de cabeça para baixo, né? Nesse período de pandemia. Eu acredito que eles vão vir com algumas soluções bem legais, assim, sabe? Para ajudar os taxpayers, né? Os declarantes de imposto de renda. Então, eu estou bem confiante que isso vai acontecer. Eu acredito de coração. É, não, eu estou muito feliz com todas as medidas que foram tomadas e tudo foi acontecendo. Eu acho que foi bacana, ou seja, as ajudas que todo mundo teve, apesar que eu não tive ajuda nenhuma, mas eu acho que foi muito positivo e a gente já vê movimento, aqui a cidade já voltou ao normal, é incrível, né? Verdade. Tudo passa, né? A gente tem que ter equilíbrio, tomar as decisões corretas, enfim, e tocar o barco, porque Orlando é isso que é, alegria, férias. É. Né? Deve ter muita gente com vontade de vir para cá e para desfrutar, porque esse momento do todo mundo encolsa o lado em casa, ou seja, isso gera uma vontade de viajar muito maior, né? que eu acredito. Sim. Os nossos sentimentos, eles estão mais, eles estão diferentes nesse momento, né? Essa sensação de não poder ir e vir é muito complicada, né? Isso mexe com a gente. O que eu sinto, eu tenho muitos clientes que me falam, ai, Fernanda, queria eu ter ficado presa aí nos Estados Unidos nessa pandemia para poder passar a quarentena por aí e não aqui no Brasil, né? Especificamente. Mas a pessoa esquece que os parques iam estar fechados, o comércio está fechado, ele ia ficar dentro de casa. É. É. Então, tá, né? É verdade. Uma pergunta aqui, qual a vantagem de ter um Taxi ID? Dani, o Taxi ID, na realidade, ele é um número de registro, né? Provavelmente, ela está perguntando do Taxi ID pessoa física. O Taxi ID pessoa física, a gente chama de ITIN, né? É um número de registro na Receita Federal para que você possa declarar os seus impostos. Como função secundária, a gente tem a possibilidade de construção de crédito aqui nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de vantagem, é para quem, de fato, deseja declarar imposto de renda aqui, é necessário ter um Taxi ID. Não é nem questão de ser vantajoso ou não, é necessário. E com isso, vem a vantagem de você já começar a construir o seu crédito para uma possível migração para os Estados Unidos com a família. No momento que você venha a ter um social no futuro, você pode transferir o crédito adquirido no Taxi ID no IT para o seu social. Então, assim, por que eu estou tocando nesse assunto com bastante cuidado também? Porque, desde 2016, a Receita Federal, ela já veio informando o seguinte, olha, o Taxi ID é um número para declaração de imposto de renda. Quem vem aplicando o Taxi ID e não declara imposto de renda, em pelo menos um ano dos próximos três anos, a gente vai cancelar essa numeração. Porque muita gente aplicava o Taxi ID unicamente com o intuito de construção de crédito, né? E a Receita falou, você pode construir, mas a intenção primária é a de declarar imposto de renda. Então, se você não tem rendimentos para declarar, não tem porquê você fazer, né, a função secundária que é, de fato, construir crédito e não tem porquê você ter um Taxi ID. E aí, o que a gente faz? A gente tem que pedir a renovação de Taxi ID. A gente pode aplicar, tá, Dani? Mas aí, de dois em dois anos, a gente instrui o cliente a reaplicar o Taxi ID. Senão, o IRS, a Receita Federal, vai cancelar o número. Uma pergunta que teve também. E isso foi uma coisa também que a gente descobriu com o tempo. Quer dizer que uma pessoa que quer comprar um imóvel, não necessariamente, ela pode ter só um Taxi ID number e nós conseguimos financiamento e ela pode comprar uma propriedade. No caso do Taxi ID que a pessoa tem, ou seja, imagina que é uma pessoa que mora no Brasil. Ela aplica para o Taxi ID. Ela pode comprar como se ela fosse residente por ela ter o Taxi ID ou não? Não, Dani. O Taxi ID, ele é um número de declaração de imposto de renda para um não residente. Então, para que ele faça a aplicação de um financiamento, por exemplo, ou a aquisição de um imóvel como um residente, ele tem que ter, de fato, o Green Card, ele tem que ter alguma outra modalidade para demonstrar que ele reside aqui nos Estados Unidos. Mas existem financiamentos para pessoas que têm apenas Taxi ID. Eu tive um ano passado em Boston e tinham várias opções de financiamento para pessoas que estavam em uma situação irregular e queriam comprar o imóvel através do Taxi ID. São pessoas que trabalham, que recolhem impostos e podem ser permitidos aqui nos Estados Unidos. Pode ser. Inclusive, eu fiz uma live, eu acredito que há duas semanas atrás com o Júlio, que é um dos nossos parceiros e ele é broker. Ele trabalha com financiamento e ele veio com essa informação que eu achei interessantíssima. Hoje em dia, qualquer um pode comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Quem nunca veio, quem vem com frequência, quem está indocumentado, quem tem a documentação em dia. Então, existem modalidades de financiamentos para todas as possibilidades, todas as necessidades. O que vai variar, de fato, é a alíquota, os juros a ser estabelecido para aquela compra daquele imóvel, um pouquinho mais de documentação daqui, um pouquinho mais de documentação de lá. Mas é plenamente possível. É plenamente possível. Legal. Bom, para fechar, tem uma última pergunta aqui, só para a gente não se estender muito e eu poder até gravar e disponibilizar no YouTube. Trust. Estão perguntando de Trust. Dani, quem perguntou do Trust foi a Elisabeth, né? Elisabeth, nós aqui do escritório, nós não fazemos, elaboramos o Trust, mas novamente, a gente tem parceiros, né? Que é a nossa parte jurídica, que nós podemos estar indicando para vocês, encaminhando para que vocês possam elaborar um Trust. Um Trust nada mais é do que um testamento em solo americano. Lembra que há um tempinho atrás aqui na live eu comentei que se o cliente ele deseja, né, um contrato social, um documento mais elaborado, determinando que no caso de falecimento ele quer nomear um tutor, né, para o filho, ele quer fazer uma divisão de cotas entre sobrinho, entre filhos, uma ordem um pouco diferente da ordem normal. Ele quer fazer um Trust. Sim, ele pode fazer um Trust. E é um documento que não é um documento caro, a gente está falando em uma média de dois a três mil dólares normalmente, e é um documento para a vida, né, Dani? Sim, é um testamento. Sim. Legal. Bom, Fê, muito obrigada de novo por eu ter, assim, você ter me ajudado porque realmente essas perguntas eram muito focadas na área internacional e foi perfeito. Você cobriu tudo que me perguntaram aqui. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato com a Larson, a Fernanda vai estar à disposição de vocês. E se vocês quiserem comprar uma casa, se vocês já têm uma casa e querem outra casa ou querem vender a casa de vocês, eu sou corretora de imóveis licenciada para a Flórida e estou à disposição. É só mandar mensagem, é só entrar no meu perfil. Estamos aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigada, Dani, novamente pelo convite. Qualquer dúvida dos seus clientes, estamos à disposição. Pode mandar uma mensagem aqui para o nosso Instagram na Larson. Eu vou ficar aqui mais um tempinho, respondo as perguntas. E é sempre um prazer participar da live com você. Tá bom. Um beijo, pessoal. Obrigada. Beijos.